O programa Olho Olho com Cida Campos dessa semana fala sobre, mais um absurdo gente, mais uma pegadinha. Olha aqui ó, PL66 2024. E o Zaque vai falar com a gente sobre isso. O que que tá acontecendo? Que pegadinha é essa? Olha Cida, essa PL66 2024 que foi protocolada na Câmara, mexe diretamente no Estatuto do Servidor Municipal de Caxeira e Itapemirim, na Lei 4009, nos artigos 47, 48, que fala sobre a reversão de aposentadoria. O que ocorre é que houve uma notificação do Tribunal de Contas para o prefeito e para o presidente do nosso instituto, o IPACI. E que teria que haver uma readequação na questão do artigo 48, inciso 2º, sobre a reversão de aposentadoria nesse item. Que para haver a reversão de aposentadoria, para que se possa haver essa reversão, esse inciso 2, ele, que está meio em desconformidade com a emenda 103, né? E tem também uma resolução do Ministério Público, do trabalho, também nessa situação. Que fica em desconformidade. Então pediram uma readequação, né? Nessa situação da artigo 48, inciso 2º. Que diz assim, completados 25 anos de ininterrupto, da contribuição, da questão da aposentadoria e do tempo de trabalho, o servidor não pode ter a reversão. Não pode haver essa reversão. Um exemplo, o camarada fez concurso com 18 anos. Com 20 anos ele ficou cego. E ano a ano vai se fazendo a avaliação. Quando ele fez 43 anos, ele, de alguma forma, ele voltou a enxergar. Ele tem 25 anos. Já de que está recebendo aposentadoria. Então não pode haver reversão. Eu concordo que, realmente, o inciso 2º, ele tem que ter sido suprimido. Tem que ser retirado. Só que o projeto de lei, a PL 66-2024, está pedindo para suprimir o inciso 1º, o 2º e o 3º. Então o que acontece? O inciso 1º diz assim, para haver a reversão, não pode ter completado 60 anos. Ou seja, o servidor que foi aposentado por incapacidade, ele fez 60 anos, poxa, ele já está idoso. Um exemplo, se tirar o inciso 1º, o servidor com 65 anos, uma junta médica diferente vai avaliar ele. Ou seja, aquela junta médica que avaliou não serve mais a avaliação. Então, eles nomearam uma nova junta médica e essa junta médica falou assim, olha, você melhorou de alguma forma, você está bom. Você está 30%, está ótimo, você pode voltar. Você vai contribuir até 75 anos. O que um servidor com 65 anos vai produzir dentro da prefeitura? Ele já está ali encostado, já está recebendo a sua aposentadoria por invalidez. Eles vão dizer 10, 15 anos? Então, é muito preocupante tirar o inciso 1º do estatuto do servidor nessa questão do artigo 48. É muito preocupante. Gente, eu quero deixar claro que essa pele já estava na Câmara Municipal. Pera aí. Aqui, ó. Já estava na Câmara Municipal. Há mais ou menos uma semana atrás. E aí, meu amigo Serjão entrou em contato com a gente. Cida, olha isso aqui. E ele pediu essa entrevista junto com o Isaac. E claro e evidente que nós não íamos deixar de falar sobre isso. E nesse momento que essa pele estava na Câmara Municipal, o Isaac esteve na Câmara naquele momento, porque o Serjão estava trabalhando, não poderia sair. E foi conversar e conversou com o vereador Ari Correia. O vereador pediu vista da pele. Porque se não, seria votado. Mas, naquele momento, o presidente da Câmara também se pronunciou e disse que não iria colocar essa pele naquele dia para votar. Isso são observações para que você, querido servidor, entenda o que está acontecendo com você. Porque o servidor, gente, é importante para o município. É importante para nós, moradores de Cachoeira e Itapemirim. Eu disse que eu estou sempre a favor do servidor. E eu perduro essa palavra. Eu afirmo isso. Eu vou estar sempre a favor do servidor. Isaac, nesse momento que você conversou com o vereador Ari Correia, e que o Braz se pronunciou, essa pele não foi votada. Sim, não foi. Na realidade, eu achava que seria votado naquele dia. Mas eu, presidente da Câmara, através do intermédio do Ari Correia, o presidente da Câmara falou, não vai ser colocado em votação. Vai haver uma discussão sobre esse assunto. Gente, nós convidamos a doutora Gabriela. Ela é advogada nessa área, especialista nessa área, é uma parceira do programa. E ela estudou essa pele. Doutora, fala pra gente um pouquinho sobre essa pele, os problemas dessa pele. Bom dia, Cida. Então, o problema inicial foi a proposta em si. Foi muito resumida, muito sucinta, não traz muitos detalhes. Então, eu acho que a retirada da votação dela foi até importante, pra poder se analisar mais minuciosamente os detalhes dessa pele. Porque ela está propondo retirar dos requisitos de reversão da aposentadoria do servidor, que é o servidor público retornar pro serviço público, é um dos requisitos muito essenciais, que é a idade mínima, máxima, de 60 anos de idade. O servidor não pode ter mais de 60 anos de idade pra poder voltar ao serviço público. E a questão também do tempo de serviço junto com a inatividade, que é o de aposentadoria dos 25 anos. O que é que isso vai acarretar? Como o Isaac havia dito, as pessoas que já estão há mais de 30, 40 anos aposentados, por invalidez, sem trabalhar, 60 anos de idade, retornar ao serviço público, que benefícios isso vai trazer pro nosso município, entendeu? São pessoas que já não estão mais na atividade, já não estão mais com capacidade plena pra poder estar trabalhando, mesmo que tenha uma readaptação. Será que isso é interessante pro município? E outra coisa, essa lei, ao que tudo indica, vai atingir os servidores já aposentados, e os que vão se aposentar. Então vai ser um susto, porque ele tá lá com aquela garantia de que já passou daqueles dois primeiros requisitos, idade, tempo, então ele não vai mais ter aquela preocupação de a qualquer momento eu posso voltar pro trabalho, porque eu já não tenho mais condição. Então, em quesito de idade, de tempo de serviço, né? E a outra problemática é a questão da junta médica. Como o Isaac disse, vai ser aberta uma junta médica de análise, que a gente chama no INSS de pente fino, né? Mais popularmente conhecido pelo INSS como pente fino, que seria uma junta médica diferente pra poder avaliar aquele servidor aposentado. Ou seja, é o que a gente às vezes chama de médico de uma consulta, né? Que é aquele que... Nós temos uma junta médica que já conhece o histórico do servidor, que já sabe qual é o contexto social, contexto financeiro e o da saúde dele, pra poder avaliar como um todo. E temos aí uma junta médica nova, que tá vendo aquele servidor pela primeira vez, e vai passar por essa reavaliação. Então, suprimindo todos os incisos do artigo 48 do estatuto, é uma problemática, porque como que isso vai ser efetivado? Como que vai ser feito, né? Aplicado. Então, isso aí é algo que ainda tem que ser muito bem discutido, né? Na votação, nos desmembramentos desse projeto de lei, que ele em si é bem resumido. Então, tem que ser muito bem trabalhado antes de ser aplicado. É, muita atenção aí, senhores vereadores. Muita atenção. Mexer com o ser humano, com o povo, é difícil. A partir do momento que vocês façam o bem, sem saber a quem, é claro que é sempre bem-vindo, mas pegadinha chega. Isaac, mas você tem aí novidade aí, né, Isaac? Você e o Serjão correram atrás, lutaram, e eu admiro isso pra caramba, respeito isso pra caramba. Conta pra gente. Realmente, nós, através do Intermédio Serjão, conseguimos uma audiência com o presidente da Câmara, o Brazo Agoto, agradeço que ele recebeu a gente muito, muito bem, entendeu? E ali nós explanamos pra ele a situação do Tribunal de Contas. Por quê? O Tribunal de Contas notificou o prefeito que só fizesse a readequação, né? Relembrando, só se fizesse a readequação do artigo 48, no inciso segundo só. Não pediu o primeiro nem o terceiro, só no segundo. Então, ele, juntamente com o que chamou o jurídico, né, o jurídico deu uma olhada na situação e falou, realmente, é só o inciso segundo. Concordou, mediante a concordância do jurídico do presidente da Câmara, ele encaminhou pra procuradoria, pro procurador ali da Câmara mesmo, né, eu não sei se é comissão de justiça, eu não sei qual comissão foi, e ali propôs-se uma emenda pela própria Câmara. Então, é excelente isso daí, por quê? Poxa, a própria Câmara reconheceu que realmente estava em excesso o pedido dessa PL66. Tinha um excesso. Então, se retirou o excesso e vai se suprimir somente o inciso segundo do artigo 48, né? Lembrando, pedindo aos vereadores que, poxa, vereadores, votem a favor dessa emenda, né, se o possível, é possível, porque, poxa, isso interfere diretamente com a vida do servidor público municipal. Mas votem sem? Com a emenda. Votar com a emenda. Sem a PL do jeito que está. Pelo amor de Deus, não votem do jeito que está. Com a emenda que vem por aí ainda, é claro e evidente que o jurídico lá do Brás, né, a Procuradoria da Câmara Municipal vai estar colocando, mas leiam, senhores vereadores, porque ler é importante, precisa saber o que está escrito, o que está acontecendo. Porque votar em bloco, vai votando, vai votando, isso acarreta muitos problemas para a vida de um cidadão. Gente, eu falei do Serjão, Serjão ainda não apareceu, cadê o Serjão? Mas o Serjão está aqui, ele vai falar com a gente agora. Serjão, seja bem-vindo, meu amigo, meu parceiro. Conta aí pra gente sobre isso, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Primeiramente, bom dia, Cida, bom dia, doutora Gabriela, bom dia, Isaac, bom dia, nosso câmera ali. Cida, mais uma vez eu estou me decepcionando. Me decepcionando com o atual prefeito, vossa excelência, Victor Coelho. Eu não entendo o que acontece que esse prefeito parece que tem mágoa de nós servidores públicos efetivos. Ele só manda a PL que venha prejudicar a nós. Benefício mesmo eu não vejo nenhum. E eu queria aproveitar o espaço aqui e dar uma sugestão pro prefeito. Senhor prefeito, em vez do senhor estar criando PL pra prejudicar nós servidores, devolve a nós aquilo que o senhor retirou nosso. Aquilo que era um benefício que nós conquistamos investindo no serviço público. A lei nos dava esse direito. O senhor, como nós não aceitamos o seu plano de cargo de salário do jeito que o senhor queria, uma boa parte que não aceitou o senhor prejudicou. Cortando aquilo que a lei me dá direito. Então, seu prefeito, antes de findar o mandato do senhor, há tempo do senhor reconhecer que o senhor cometeu um erro gravíssimo contra nós servidores, que nós aceitamos o plano. Então, peço o senhor aqui de coração, esse servidor aqui, que tem 39 anos de serviço público, eu pediria que o senhor reconhecesse que errou e devolva aquilo que é nosso por direito. É, gente. O servidor público de Cachoeira de Itapemirim tem penado. Mas, o homem pode enganar o ser humano, né? Mas Deus não. Deus não dorme. Eu acredito muito que muitas coisas podem ser mudadas, né? Eu acho que o ser humano pode mudar. Eu não estou aqui citando se é o prefeito, se é o Serjão, se é a Cida, se é o Isaac, se é a doutora Gabriela, se é o servidor. Estou aqui dizendo que o ser humano tem que mudar. Vale a pena fazer o bem. E, mais uma vez, estou aqui, para o que vocês precisarem, vocês, servidores, eu estou aqui. Posso dar voz a vocês. E sempre vou dar voz a vocês. Estou do lado do servidor público. Sempre. O programa Olho a Olho com Cida Campos, desta semana, fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos Tchau. Tchau.